E aí, gente, como é que vocês estão? No vídeo de hoje, vocês vão arrumar isso comigo pro culto de domingo, tá? Então se vocês já gostam desse tipo de vídeo, não se esqueçam de deixar o like, se inscrever aqui no canal De me seguir no Instagram De me seguir no Instagram, que vai estar aparecendo aqui na tela pra vocês Não se esqueçam de comentar ideias de vídeo também E, como vocês podem ver, o meu cabelo já está finalizado, que eu finalizei ele ontem Que eu saí ontem Gente, meu cabelo já está finalizado, como vocês podem ver E depois é só soltar, tirar um pouco do fator de colimento, que tá gritando E fazer a minha maquiagem de sempre, escolher o look, mostrar pra vocês, tá? Então é isso, acompanha o vídeo Mas agora eu vou tomar banho, né? O que é sobre isso? Bom, meu povo, já começamos Acabei de tomar banho nessa hora E passei um desodorante, porque não adianta não tomar banho, passar perfume Não, passei desodorante, não é mesmo? Passei no hidratante de sempre, que eu amo de paixão, né? E o desodorante baratinho, mas só que ele é muito bom, gente Eu super recomendo, tá? E se vocês estiverem escutando barulho de fundo, gente, se ignorem Porque toda vez que eu vou narrar vídeo, que eu vou gravar vídeo Sempre tem barulho Se não tiver barulho, não é um vídeo meu, entendeu? Eu vim abrir minha base, porque a minha base acabou Fiz uma misturinha E vim passando aí Como vocês estão vendo, eu passei bem pouquinho Porque eu não queria fazer uma cobertura Mas eu também não queria ir sem nenhuma cobertura, entendeu? Não sei se vocês me entendem Aí eu vim espalhando com meu pincel Que eu quase nunca uso Eu comprei ele à toa, porque eu nunca uso Muito raro eu usar, tanto que ele tava até limpo Porque eu não tava usando ele Aí eu lembrei que eu tenho pincel E vim passando ele pra poder voltar a usar, né? Porque o dinheiro não está sendo capim Porque a gente tá desperdiçando as coisas assim, não é mesmo? Aí eu vim espalhando com a minha esponjinha Que eu comprei no Shopee, né? E... Depois eu vim passando meu pó Que é pó solto, pó banana, na verdade Vim passando com esse pincelzinho aí pequenininho Pra poder não ficar branco, né? Pra não ficar branco Não sei se vocês vão entender Depois eu vou passar com a esponjinha Fica marcado e fica branco Pra mim, meu tom de pele Eu prefiro passar assim Aí eu vim com esse pincelzão aí que eu tenho E vim espalhando tudo Como vocês podem ver Eu vim passando só na área dos olhos mesmo Mesmo assim e fui espalhando pro resto De menos pra testa É muito raro passar maquiagem na testa, gente Aí eu vim com essa paleta aí Que eu uso como blush Como vocês já sabem, né? E vim aplicando aí na maçãzinha Na maçãzinha não Na maçã do rosto E fiz cara de... E fiz cara de... Sei lá Sorrisinho de falsa Fiz sorrisinho de falsa E botei assim... E passei o blush Gente, eu não sei onde eu tirei esse sorrisinho de falsa É que minha mãe fala que tem que sorrir desse jeito pra poder passar a blush Aí eu fui e peguei essa malinha dela Aí eu peguei esse pincelzão e espalhei também Pra não ficar muito pesado Que eu queria ir de maquiagem Mas não parecer tanto que eu tava maquiada assim Mas no final pareceu porque... Não sei, gente Vim passando esse iluminador entre aspas Passei na maçã do rosto E também passei um pouquinho no nariz Pra poder fingir que a gente tem rinoplastia, entendeu? Aí nessa hora eu vim com o delineador Esse delineador é da Ruby Rose Gente, esse delineador é muito bom Ele é bem fácil de fazer Mais ou menos, né? Porque delineado é difícil de fazer de todas as formas Mas ele é bem fácil Ele é bem fininho Então você consegue fazer delineado fino e grosso É muito bom esse delineador Gente, super recomendo É da Ruby Rose, tá? Aí eu vim passando Fazendo um delineador aí Esse delineador ficou horrível O do outro lado ficou bem melhor Mas aí Eu deixei do mesmo jeito Porque eu não queria tirar Pra poder fazer de novo Porque É muito ruim você ficar fazendo delineador Aí se você tirar Aí quando você vai fazer de novo O antes O primeiro que você fez ficou melhor do que o outro Então eu já deixo Eu já parei que essa maquiagem tá tirando delineador Aí fiz do outro lado Entendeu? De novo E vim coisando aí Como vocês estão vendo Gente, ignorem Tá passando caminhão aqui na rua agora Mas aí eu vim passando Essa máscara de cílios que é da Tango Eu passo a máscara assim, ó Bem de qualquer jeito Aí depois eu venho ajeitando Porque Gente, ignorem a barulheira Pelo amor de Deus Aí depois eu venho arrumando Pra não ficar grudado Tá? Aí eu vim passando Nos cílios de cima E nos cílios de baixo Gente, ignorem que Meu tio tá gritando aqui No fundo do cozido da rua Mas é sobre isso Aí eu passei a máscara Como vocês estão vendo aí E Vim passando nos cílios de cima E nos cílios de baixo Como eu falei pra vocês, né? E nos cílios de baixo Bom, meu povo, nessa hora Eu vim pegando esse pincelzinho Que eu sempre uso Poder agitar minha sobrancelha Porque eu não sei fazer minha sobrancelha Então eu só penteio ela só E pra mim tá ótimo, né? Ou pelo menos na minha cabeça fica Aí eu vim com esse gloss da Max Love Que ele é de aumentar a boca Mas na minha cabeça não aumenta nada Entendeu? Se eu aumento a gente não sabe Porque eu nunca percebi isso Gente, ignorem a barulheira Porque esse povo aqui de casa Não tem senso Porque eu sou blogueira E eu preciso de silêncio não Entendeu? Mas é sobre isso Vim passando gloss Como vocês estão vendo E Eu passei pouquinho Mas aí depois eu passei de novo, tá? Mas eu não gosto de passar muito Porque senão fica muito vermelho E eu não gosto que fica muito vermelho Eu gosto que fica rosadinho, entendeu? Mas com a que eu passei gloss Vocês vão entender aí Eu não sei se vocês vão entender Mas eu passei de novo Aí como vocês estão vendo, ó E esse gloss realmente arde a boca Mas não Nunca vi Se aumentou Entendeu? E vamos para o look Galera Estamos aí com essa blusa azul Com essa saia aí Que ela é florida Com a minha pulseirinha Dessa aí é a pulseira diferente Que tem pérola Que eu acho ela linda Mas eu quase nunca uso ela Porque eu acho ela muito delicada Eu tenho medo do Instagram Meu perfume acabou Mas aí eu fui apertar E acabou que saiu Então eu fui e acabei De passar o resto que tinha aí Gente, agora realmente Muito triste Soltando meu cabelo aí Pra poder tirar o fato do recolhimento E tal Eu tava conversando com a minha mãe Ou com minha irmã Nem lembro mais Aí eu vim sacudindo o cabelo Pra tirar o fato do recolhimento E amassando Pra poder tirar o durinho do creme Aí eu vim com esse óleo aí Que ele é da Super Poderosa Ele é um óleo de queratina Que pode ficar no cabelo Aí O óleo de queratina Que sei lá Eu não sei porque eu falei Que pode ficar no cabelo Gente, não entendi Que eu falei aqui agora não Ignore Aí eu vim amassando meu cabelo Pra tirar o durinho E pra poder também ativar o volume Que eu gosto do meu cabelo Volumoso e definido Ao mesmo tempo E ignorem a moto passando Aí eu vim E amassando, amassando, amassando Amassando Até tirar todo o durinho Do meu cabelo Aí eu tava meio amassado Então não tava do jeito que eu gostava Por isso que eu fiquei mexendo Isso toda hora Até achar um jeito que ficasse E não ficou Então eu deixei Assim mesmo, entendeu? Aí eu vou mostrar pra vocês O resultado que não ficou Parece, gente Olhando assim Parece horrível, tá? Mas é por causa da luz mesmo Que parece horrível Mas não ficou, tá bom? E é isso, gente Fica com Deus No próximo vídeo Tchau 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 Tchau